Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou o meu olhar Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar e te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Lebron Corri atrás, tarde demais, perdi a condição De conversar, de te convencer De confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Consigo sempre sem destino pra te encontrar Pra conversar, pra conversar Pra conversar, te convencer De conversar, quero só você A vida tem dessas coisas Quero só você Pra conversar, pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Eu 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 quero só você Obrigado.